E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Chegou a hora de saber, vamos lá? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte, pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola cinza, número 08, cinza 08. Você conferindo cada detalhe dos sorteios desta terça-feira, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Você ainda tem chances. Fique atenta, fique atento. Bola verde, número 03. Verde, 03. Você ganha a partir de quatro acertos no dia de sorte, hein? Mais um número chegando. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. O globo segue girando, você chamando. A sorte chegando. Bola branca, número 30. Branca, 30. O que será que vem por aí? Boa sorte para você. Bola marrom, 04. Marrom, número 04. E agora, o sétimo e último número do dia de sorte. Pode chamar que a sorte vem. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Você tem mais uma chance de ganhar no dia de sorte. Agora passaremos ao sorteio do mês da sorte. Continue ligada, continue atento, atento. A nossa transmissão de olho na sua aposta. E boa sorte. Vamos lá. Passaremos então ao suporte em cima do globo, número 4. Bolas posicionadas. Bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando. 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Está na tela. Bola marrom, 04. Marrom 04, correspondente ao mês de abril. Vamos confirmar os números sorteados no dia de sorte. Confira comigo. 08, 16, 03, 31, 30, 04 e 21. A dezena do mês da sorte, 04, correspondente ao mês de abril. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí hoje foi o seu dia de sorte. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.